Essa é a aula da Oficina de Pífano, onde eu vou te ensinar a tirar um som muito bonito, a fazer a digitação correta, a posição dos dedos e a posição do seu corpo, para você conseguir tocar, tocar por muito tempo. Então, vem comigo! Nessa aula eu vou te ensinar três coisas muito importantes, que é o fundamento de tocar o pífano direito. Primeira coisa é o som e a embocadura. Como que você vai fazer para tirar o som desse negócio e ficar uma coisa linda? Segunda, é digitação. Como é que tu vai encaixar os dedinhos nos furos? Como que levanta? Como é que é o meio dedo? Como que funciona? Para que você consiga tocar e não saia com os dedos doendo, com a mão toda doída, tá bom? A terceira coisa é a posição do resto do corpo para tocar o pífano. Beleza? Então, vamos lá! A embocadura é a coisa mais importante. Na verdade, é da onde vai sair o som e a matéria-prima de toda a música. Se você tiver um som bonito e apaixonante, você vai poder tocar qualquer música e ela vai ficar bonita. Mas se você não tiver a matéria-prima, que é o som bom para fazer, às vezes a pessoa se dedica um tempão em saber um monte de nota e tocar muito rápido, só que o som não fica bom. Então, primeiro, pega o fundamento da coisa, aprende a tirar um som delicioso para apaixonar as pessoas que escutam você tocando. Para você tirar o som bacana, precisa ter um pouco de mira. Espia só onde é que é que o seu ar tem que bater. O ar, quando você assopra no pífano, para tirar o som, ele tem que bater bem na borda do furo da embocadura. Dá uma olhada aqui. É bem nesse cantinho aqui, tá bom? Aqui. E a direção do ar também é muito importante. Você não assopra para dentro do furo assim, verticalmente. Você assopra numa diagonal em que o ar, a coluna de ar bate nessa borda do pífano, a borda da embocadura, e ela ali vai se dividir. E é ali que gera o som. Se você, quando assoprar, assoprar uma coluna de ar muito larga, escapando o ar para os lados, vai ficar aquele som de vento no pífano. Tá bom? Assim, ó. Escuta só. Tá reparando? Então você tem que afinar o ar de uma maneira suficiente para ele não escapar para fora desse buraco e pegar a maior quantidade dele nessa borda aqui, no meinho dessa borda. Então a gente chama isso de coluna de ar. A coluna de ar tem que ser comprimida de uma maneira que ela saia com precisão nessa beirada aqui. Tá bom? Então a direção é essa. Olha só. Como se o ar entrasse nessa direção aqui, ó. Tá vendo? Então ele não desce muito vertical. Tem gente que tenta assoprar muito para baixo, para dentro desse buraco, mas não é isso. É diagonal, tá bom? Para bater com firmeza no lugar que a gente quer. Olha só. Você pode começar com um dedinho só. Bota esse dedo aqui. No meu pífano isso é um lá. Tá bom? Então você já sabe onde é que o ar tem que bater. Agora a outra coisa super importante é a boca. Como é que a sua boca tem que ficar para tirar o som? Tem muitas pessoas que fazem uma boca muito louca para conseguir tocar esse instrumento. Mas não é necessário. Repara. Não precisa fazer um bico assim. Bico para frente. Não precisa puxar demais como se estivesse sorrindo assim, ó. Com as bochechas aqui, ó. Se não, tu vai tocar uma hora pífano e vai ficar doendo toda a sua bochecha, tá bom? Então é a maneira mais natural que você tem que fazer, que é a seguinte, fecha a boca, encosta o pífano aqui embaixo e só assopra. Tá vendo? Tá vendo? Eu não tô acertando ainda direito. Mas a minha boca não tem tensão nenhuma. Repara só. Não tô puxando ela para trás. Não tô fazendo o bico para frente. E não tô fazendo um bico tentando empurrar o ar para baixo. Não. Simplesmente fecha a boca. Encosta o pífano. E assopra para frente. E aos poucos você vai apertando a embocadura um pouquinho só, como se fosse um leve, leve, leve sorriso aqui para trás. Como se fosse tocar com um sorriso que quase ninguém vai perceber. E aí esse micro sorriso já dá uma encaixada no seu lado para você começar a direcionar o ar para o lugar certo. Então, fecha a boca, assopra e agora começa a tentar direcionar o ar para aquele lugar ali que eu te falei. Tá vendo? Eu vou chegar mais perto. Olha aqui minha boca. Repara que só tá dando uma pressãozinha aqui do lado da boca, nessa musculatura que puxa um pouquinho para eu conseguir direcionar o ar. E é só isso que é o suficiente, tá bom? Então, manda o ar para aquele lugar certo, se concentra para não fazer bico demais e vai lapidando esse ar para deixar a coluna de ar precisa para bater no lugar. E para você achar esse som gostoso no pífano, uma das coisas também é você testar diferentes ângulos desse sopro, tá bom? Então, experimenta soprar, olha só, experimenta um sopro que vai nessa direção, depois um pouco mais para cima, depois um pouco mais para baixo e assim você vai conseguir achar o local certo. Tem um local ideal que o som vai aparecer, que ele vai ficar mais bonito, que ele vai ficar mais gordinho, vai ficar cremoso e lindo, tá bom? Então, assopra em diferentes direções, experimenta afinar um pouquinho mais a coluna de ar, deixar um pouquinho mais larga e você vai ter que ir lidando com isso. E à medida que você vai esculpindo, você vai entender qual é a direção certa, dependendo da sua boca e do seu lábio, para dar o som legal, beleza? Olha só, vou dar um exemplo aqui, bem de pertinho. Espia só, eu vou assoprar como eu gosto primeiro e depois eu vou mudar. Espia só, vou fazer uma nota um pouco mais grave aqui, ó. Essa nota aqui para mim é um Fá. Agora, o sentido que eu estou assoprando é assim, uma diagonal para baixo. Eu vou assoprar um pouquinho mais para cima e depois eu vou começar descendo meu sopro até passar no que eu acho ideal e depois eu vou assoprar um pouco mais para baixo. Repara que a afinação muda, vai aparecer um som de ar e vai sumir esse som de ar e vai mudar muitas coisas, mas tem um miolo ali no meio que é o que fica melhor para mim. Então, por isso que eu aprendi a tocar e eu sei que aquele lugar é o que é bom para mim, tá? Ó, espia, eu vou começar agora um pouco mais para cima. Tá vendo o som de ar? Está escapando muito ar por fora. Desci para o meio, agora eu vou para baixo. Tá vendo? De novo, agora sem falar. Repara que quando eu estou assoprando muito para cima, a afinação fica mais alta, ela sobe a afinação, fica um barulho de ar e também eu gasto muito ar para tocar. Quando eu chego ali no meio, é o meu ideal e quando eu vou muito para baixo, assoprando muito para dentro do pífano, a afinação baixa e o volume também baixa. Eu perco projeção de som, tá bom? Sabe por quê? Porque quando a gente assopra aqui, eu cubro o bocal com o meu lábio inferior, eu cubro uma parte só do bocal. Só esse começo aqui, ó. Como se fosse um terço do bocal está coberto pelo meu lábio inferior, tá bom? E o bocal, o lábio superior, ele não pode cobrir muito o bocal. Eu não posso botar a boca muito para cima, assim, ó. Tá vendo? O lábio de cima não pode cobrir muito a embocadura aqui, porque senão ele não sai tanto som pela embocadura. O lugar de onde mais sai som do pífano é a embocadura. É daqui que sai mais de 80% do som, do volume do instrumento, tá bom? E depois do resto do instrumento, tá bom? Mas a maior parte do som é essa. Então, se você cobre demais com a boca esse furo, vai sair pouco som, tá bom? Se você cobre de menos, você vai gastar muito ar e vai ficar ofegante. O ar nunca vai ser suficiente, tá bom? Então, espia só como é que eu faço. Agora que você já pegou o som, vamos ver como é que a gente vai treinar esse som em todas as notas. E pra isso, você vai ter que segurar o pífano direito, tá bom? Então, é o seguinte. O começo dele, a nota lá, nesse meu pífano, é só com o indicador apoiado, indicador da mão esquerda e polegar embaixo, tá bom? Geralmente, o pífano sempre fica pra direita, tá bom? E assim como a flauta transversal. A flauta transversal também, independente se você é canhota ou não, ela sempre fica pro seu lado direito. A primeira mão mais perto da sua boca é a mão esquerda, tá? Então, aqui a gente segura polegar embaixo, indicador em cima, mais ou menos um embaixo do outro. Polegar embaixo do indicador, tá bom? Assim, não muito pra lá e não muito pra cá, tá bom? Assim. E depois, os outros dedos, eles descem de maneira que a sua mão fique confortável. Então, pode soltar a mão, assim, deixar ela bem solta. A posição natural dela, assim, um pouco curvada, tá bom? Ó, assim. Naturalmente, como se você soltasse a mão. Só bota o pífano ali e encaixa os dedos, tá bom? Esse pífano em dó, que é pequenininho, ele encaixa muito fácil. Não tem que esticar os dedos pro lado, tá bom? Então, olha só. Polegar indicador segurou esse, desceu e desceu. Você não precisa meter a ponta dos dedos aqui. Pode ser a polpa dos dedos. A primeira falange. Primeira falange é esse primeiro ossinho aqui, tá bom? Pode ser a parte de baixo aqui do dedo. Não a ponta e sim o meio, tá? Se a sua mão é muito grande, seu dedo é muito grande, ou se você preferir, pode passar o dedo assim, direto, ó. Tá vendo? Tem muita gente que gosta assim. Tem gente também que bota esse dedo aqui, a primeira falange, e os outros dois, como parar. Por exemplo, assim, ó. Tá vendo aqui? Ó. Eu gosto desse jeito também. Ó, eu encaixo o anelar e os outros como cair. Do jeito que parar, tá bom? Ó. Assim é bem natural. A mão bem solta, ó. Assim como ela encaixa. Beleza? Então vai achando aí o que fica bom pra sua mão. Pro seu tamanho, pro seu tamanho de pífano. Uma coisa que não é legal é muita curvatura assim nos dedos, tá? Uma mão muito curvada. E aí você repara que fica uma tensão aqui e aqui também. E não é legal a mão assim, ó. Por exemplo, essa curvatura aqui gera muita tensão aqui, ó. Tá vendo como já aparece tensão aqui? E essa curva não é bacana. Cansa muito assim. Então você deixa o pulso numa linha com o antebraço. E é isso. O que que você vai fazer com esse dedinho aqui? Porque ele é importante, só que não tem furo pra ele. Esse dedinho, o dedo mínimo da mão direita, ele serve de apoio no pífano, tá bom? Quando eu não tô tocando essas notas aqui e eu preciso de firmeza, eu seguro ele aqui. É o polegar embaixo e esse dedo mínimo que dão um equilíbrio pra ele. Então, de maneira geral, eu deixo sempre o mindinho por aqui. Ele fica ali apoiado só pra dar segurança no pífano. O polegar da mão esquerda fica apoiado também e presta atenção. Ele fica um pouco pra trás, empurrando, fazendo essa força do pífano pro meu queixo. Então, a firmeza do instrumento é esse polegar empurrando o pífano pro queixo. Esse polegar da mão direita empurrando o pífano pra frente. Então, fica esses vetores. Esse no meio pra cá, esse da ponta pra lá. E a boca ou o queixo também empurrando pra lá. Então, ele fica fixo. O pífano tem que ficar firme, mesmo sem os seus dedos, os dedos das notas. Então, você não segura o instrumento com os dedos que tocam as notas. Tá bom? Presta atenção. Você não segura o instrumento com os dedos das notas. Os dedos das notas são pra tocar as notas. Porque vai ter nota que você vai tocar que não vai ter nenhum dedo. E o pífano não pode cair no chão. E não pode nem balançar. Tá bom? Por exemplo. Aqui eu tenho todos os dedos. Então, a nota, no meu caso um Si, ela tem que ser tão firme quanto um Dó. O pífano não pode ficar se mexendo, dependendo dos dedos que você tá colocando. Tá bom? Então, é por isso que esse dedo empurra. Esse dedo empurra pro outro sentido. E ela fica pressionada no seu queixo. Tá bom? Pressionada. Com essa maneira que eu te ensinei a segurar o pífano, eu quero, então, que tu faça as notas longas pra encontrar o som dele. E isso vai ser um primeiro exercício pra ti. Encaixa a flauta firme. Faz a primeira nota só com o indicador apertado aqui. E assopra uma nota longa. Tenta deixar um volume suficiente pra que, se você tivesse numa apresentação, as pessoas a 2, 3 metros de você conseguisse escutar com clareza. Pensa na imagem de um lago, que a água tá paradinha e lisa. Sem movimento. Não joga uma pedra no lago, tá bom? Ainda não. E desce pra próxima nota. Desceu mais um dedo. De novo. Respira. E vamos descendo junto. De novo. Agora eu vou uma nota de cada vez. Respira. 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 Tá, legal. Até aí pareceu fácil, né? Mas eu ainda não falei tudo. Repara que quando você faz essas notas, o ideal é tu começar a nota pra treinar, pra deixar o som esculpido e você conseguir lapidar ele. Eu quero que treine assim. Começa a nota e a nota, quando ela começa, ela tem que ser uma linha reta e plana, onde você vai tocá-la até o final na mesma afinação. Você não vai começar ela assim, e desafinar no final. Vou mostrar como eu não quero. Vou exagerar pra ficar bem claro. Olha só. É o que geralmente as pessoas fazem. Começa com muito ar, e no final vai baixando a força do ar e vai baixando a afinação. Não deixa a nota abaixar a afinação. Segura ela sempre equilibrada. Ou seja, no começo da nota, no ataque da nota, você tem que soltar com uma pressão, mas não deixar ir ar demais, tá bom? Não deixa ir muito ar. E no final da nota, quando você já tá sem ar, você tem que botar um pouco mais de força, pra segurar ela afinada. Então repara só. Começa e acaba igual. Beleza? É assim que eu quero. E agora, subindo pras próximas notas. Começamos daqui, descemos até o dó grave, e agora vou daqui pra cima. Olha só. Agora tirou o dedo, todas as notas abertas. Depois, a próxima nota pra cima, é o dó de novo. A gente vai entrar na segunda oitava do pífano. E a digitação é assim, todos os dedos fechados, menos o indicador da mão esquerda. Ó, tira esse dedo aqui, ó. E você pode reparar, se colocar esse dedo também, sai a mesma nota. Muda um pouquinho, tá? É mais fácil tirar essa nota sem o indicador, tá bom? Então, eu faço sem o indicador. Ela sai muito mais fácil, beleza? Só que numa passagem muito rápida, se você estiver tocando uma música onde as notas vão passar por ali, só que numa velocidade, não precisa tirar esse dedo. Pode deixar ali, tá bom? E passa e vai. Beleza? Vamos seguindo. Ó, dó da segunda oitava. Depois subindo o ré. Depois subindo o mi. E vamos. Ó, dó da segunda oitava. E agora, a terceira oitava começa também do mesmo jeito da segunda. Assim, ó. Todos os dedos, menos o indicador. Então, repara só. Quando chegou nessa nota aqui, ó, é, o si da segunda oitava, é uma nota difícil de tocar. Ela parece que sempre está escapando. Então, é, tem uma digitação auxiliar que é botar esse dedo anelar da mão direita, tá bom? Tampa esse último furo aqui e essa nota vai sair melhor, ó. Ela sai mais fácil, tá bom? Bom, repara que quando a gente subiu para a segunda oitava do instrumento, é, fica mais agudo e o ar muda um pouquinho. Para você assoprar a segunda oitava do pífano, você tem que botar um pouquinho mais de pressão no ar, deixar essa coluna de ar que antes estava um pouquinho mais larga, deixar ela mais fininha. E, à medida que você aperta ela para deixar mais fininha, ela já vai um pouco mais rápido. Então, é um pouquinho a mais de velocidade de ar passando e, é, espessura mais fina desse ar batendo ali na borda da embocadura. Eu vou mostrar de pertinho a diferença da primeira para a segunda oitava, que é só na boca. Olha só. Vou fazer essa nota Fá aqui no meu instrumento. Primeira oitava. Repara que eu aperto um pouquinho a embocadura de nada, deixa o ar mais fininho e ela, puff, pula para a segunda oitava. E é muito importante que as notas na região grave estejam com bastante ar passando. Você precisa botar bastante ar nas notas para ela ficar com volume de som bom. A maneira correta de tocar as notas na primeira oitava é delas quase pulando para a segunda. Olha só. Se eu assoprar um pouquinho mais, ela já quer pular para a segunda oitava. Então, essa é a medida, tá bom? Muitas pessoas tocam o pífano sem essa velocidade de ar e aí a afinação sempre fica baixa. É super difícil afinar dessa maneira e as notas ficam baixas. Por mais que a pessoa tenha feito o pífano afinado ou você comprou o pífano de uma pessoa que fez ele afinado, olha só a diferença. Assim como eu estava tocando, isso é só para menos. Está vendo? Completamente diferente. Assim não, tá bom? Você precisa botar mais ar. Está vendo? Olha a diferença. Não é só uma questão de onde o som vai chegar. É da afinação. Precisa de velocidade de ar para chegar na afinação, tá bom? E depois, para você fazer a mudança para a segunda oitava, essa quantidade de ar vai ter que estar passando, porque daí você vai botar um pouquinho mais de ar e ela pula para a segunda oitava. Olha, de novo. Olha. Olha. Olha a embocadura. Uma mudança de nada, tá bom? Treina isso aí. Agora, mais um exercício que você vai treinar todo dia nesses dias. Para tocar as diferentes oitavas com o mínimo de esforço. Toca a nota mais grave do teu pífano, tudo fechado, e começa a botar ar e deixa o máximo possível de ar e o máximo de som. Assim. Vai achando, botando som. Até quase ela passar para a segunda oitava. Tá vendo? Tô fazendo até quase ela passar. Então, chega nesse ponto e aí eu quero que você vá afinando a embocadura para saltar para a segunda oitava e depois, fazendo esse mesmo movimento da embocadura de afinar o ar, eu quero que você salte para a próxima nota de cima, que vai ser uma quinta acima. Se o seu pífano está em dó, a outra nota vai ser um sol, tá bom? E depois vai fazer mais fininho ainda e vai tocar um dó lá da terceira oitava. Tá bom? Então, olha só. Sem mudar a digitação. Só na mesma nota. Tá vendo? Foi dó, depois foi o dó da segunda oitava, depois foi um sol, só que sem mudar a digitação, e depois foi o dó lá de cima. De novo. Tenta deixar isso no começo que você vai querer botar bastante ar para sair, porque ele vai saindo na marra. Mas eu quero que você deixe isso suave, tá bom? Para você fazer um mínimo de esforço de violência de ar, não. É na boca. De novo. Vai do grave até o agudo e volta. Pega bastante ar. Pronto. Isso funciona muito e o seu lábio vai ficar muito ágil para quando você chegar na segunda oitava, deixar o som da segunda oitava bem equilibrado. E tem várias músicas que tem intervalos de oitava e é no lábio. O seu lábio que tem que agir ali muito rápido e preciso. Tem que saber qual é a nota que ele vai pular. Ó. Tá vendo? Isso é só na boca, ó. Tô fazendo primeira e segunda oitava, primeira e segunda, primeira e segunda. Então isso você vai usar em várias músicas. E treina. Isso. E uma coisa bem importante também é você respirar direito. E como é que eu vou respirar para tocar o pífano? É com todos os instrumentos de sopro e também a voz. Você não respira mexendo o ombro para cima, assim. Geralmente indica uma tensão e indica que a pessoa está respirando só com a parte superior do pulmão. Quando você respira, você pensa em crescer para o lado. Respirar abrindo as costelas para o lado, criando espaço para o lado e para baixo no pulmão. Tá bom? Então você respira. Pensa em respirar para baixo. Como se a sua barriga quisesse em cada respiração ela aumentasse um pouquinho para frente. Então essa respiração ela tem que ser pela boca. Você respira pela boca quando está tocando flauta. Porque é a maneira que você consegue pegar mais ar de uma vez. Entre uma parte e outra da música você está tocando não dá tempo de respirar pelo nariz. Você tem que dar uma bocada e respirar. Tá bom? E quando você respira no pífano, você está com a firmeza daquele polegar empurrando a flauta na sua boca então você respira mexendo a boca. Abre a boca e mexe. Tá? Tá? Respira. E mexe a boca e mexe o pífano o pífano vai se mexer e vai voltar para o lugar. Então você respira o máximo que conseguir nessa bocada. Tá bom? E pensa isso. Respiração para baixo e treina nos exercícios isso. Porque no meio da música às vezes você não vai pensar nisso, né? Mas enquanto estiver fazendo os exercícios nas notas longas respira pensando para baixo para o lado crescendo sem levantar o ombro. Beleza? A digitação aqui também você não pode apertar muito o pífano. Se você estiver apertando e ficando com os dedos muito marcados ou com o dedo amarelado em cima assim como pouca circulação você está apertando demais. O pífano é muito leve e muito suave você tem que apertar com suavidade também. Tá bom? Se você está apertando demais o pífano geralmente você está assuprando com muita pressão ou está mordendo os dentes ou está tensionando o ombro porque quando aperta demais os dedos geralmente o braço também já está todo travado. Tá bom? Então pensa que você precisa de uma força para segurar um instrumento que é muito leve então é nada de força você tampa o buraco dele simplesmente o suficiente para fechar para não vazar se estiver vazando qualquer ar por ali ele vai sair errado a nota. Tá bom? Então é isso é só essa força que precisa não precisa carcar os dedos e ficar tenso. Tá bom? Então solta o ombro aqui ombro baixo os dois ombros equilibrados cuidado para não deixar geralmente a pessoa fica um pouco de lado e deixa o ombro da esquerda um pouquinho mais alto tá bom? Não beleza? E a posição do pífano também é difícil colocar bem para o lado aqui as pessoas não tocam com o pífano alinhado assim do seu corpo ele fica um pouco diagonal tá bom? ele fica nessa posição aqui beleza? Não paralela meus ombros ele fica diagonal beleza? Ó outra coisa importante é você não deixar a cabeça projetada para frente nem o queixo para frente assim ó assim não tem gente que toca com a cabeça muito para frente e isso é muito ruim porque faz com que o ar perca a potência nessa curva que ele passa aqui a sua cabeça a sua cabeça tem que estar alinhada com as suas costas então experimenta encosta na parede aí da tua casa encosta encosta o calcanhar deixa o calcanhar afastado dois dedos da parede e encosta a cabeça na parede essa é a sua posição vertical tá bom? claro que eu não vou ficar andando assim plantado naturalmente tem uma curvatura da coluna um pouquinho para frente e a cabeça vai um pouquinho para frente mas desencosta só um pouquinho a cabeça tá? e essa é a postura beleza? então é muito importante para a coluna de ar pegar a pressão ali dentro e não sofrer interrupções por causa da sua postura do pescoço beleza? isso é bem importante também claro você não vai sair tocando assim que nem uma estátua tá? aprenda como fazer e aí você vai negociando com o seu corpo para deixar ele o melhor possível tá bom? e vai sair uma sonzeira desse pífano treina em casa dá pausa treina continua treina amanhã você treina e assopra todo dia um pouco esse pífano que o som vai ficar muito bom essa foi a primeira aula realmente explicando os detalhes e agora nas próximas eu vou explicar repertório dicas ornamentos e muito mais então vem comigo para o próximo vídeo depois de você treinar vamos lá Legenda Adriana Zanotto